Nesse vídeo eu chamei Lopers pra um esconde-esconde. O que ele não sabe é que eu vou trollar ele me transformando em mobs, ficando pequeno e até usando TNTs diferentes. Ele nunca vai me encontrar, eu vou vencer todas as rodadas do esconde-esconde. Mas peraí, Lopers também tá me trollando? Como assim? Ah, mas eu sou o melhor procurador do esconde-esconde do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Você nunca vai conseguir se esconder de mim, sabia? Olha, e eu sou o melhor escondedor do esconde-esconde. Eu me escondo muito bem, ninguém me encontra. Impossível. Impossível, impossível. Eu duvido, então vai lá, eu vou ficar aqui dentro, você nunca vai conseguir. Vai, conta, conta aí até 100 que eu vou me esconder. Ó, só uma coisa aí, tem que ser justo, hein? Ah, peraí, tá aparecendo teu nome, deixa eu fazer sumir teu nome. Ah, é, agora tirou, agora vai ficar difícil. Já começou a trapacear, hein? Que trapacear o quê? Começa a contar aí, até 100. O que o Lopers não sabe é que eu vou trollar ele hoje, eu vou trollar ele muito. Eu tenho esse item que me permite ficar pequeno, eu posso me encolher. Se eu usar ele, olha o tamanho que eu fico. E agora eu posso me esconder em qualquer lugar. Eu vou me esconder na frente dessa árvore, que aí eu consigo ver quando o Lopers sair pra me procurar. Eu vou voltar ao tamanho normal de novo. E agora eu posso fazer como se fosse uma casinha aqui dentro da árvore. É só usar isso aqui e cavar aqui pra dentro. Aí, olha só como é que tá ficando. Tem um túnel aqui e eu consigo espiar o Lopers ali. Eu só vou fechar aqui atrás pra ele não desconfiar. Assim fica mais difícil de ver. Quando ele sair pra me procurar, eu vou correndo até a base. E aí eu vou vencer. Só vou fechar aqui do lado também, que eu acabei abrindo. Vou deixar só uma pequena janela pra eu espiar. Assim. Perfeito. Agora é só esperar ele terminar de contar. 95, 96, 97, 98, 99, 100. É o fim do Atos. Atos. Ih, rapaz, essa vila aqui tá complicada, hein. Já sei. Já te encontrei. Olá, senhor village. Você é o Atos disfarçado, né? Ha! Ha! Eu acho que o Atos não soltaria partícula, não. Atos, cadê você? Olha, ele foi pra lá. Ele foi pra lá do lado da vila e eu não tô mais enxergando ele. Agora eu vou sair daqui e eu vou ficar grande de novo. E eu vou lá bater. Lopers, Lopers. Olha onde é que eu tô. Cheguei na base. Onde é que você tava? Só podia ir na vila. Você tava fora da vila. Não, eu tava ali dentro da vila. Aqui. Volta aqui. Um, dois, três, pra mim. Ganhei. Ganhei, Scott, Scott. Como? Com certeza você fez alguma coisa. Vai de novo. Eu vou te pegar na próxima. Vamos pra segunda, Odata, então. Que a primeira eu venci. Tá bom, eu vou te encontrar dessa vez. Quero ver, quero ver. Agora eu vou me esconder melhor ainda. É claro que eu não vou ficar aqui dentro parado, né? O Atos deve estar trapaceando. Então é pra isso que eu vou agora cavar um túnel. Vou quebrar essa obsídia. E aqui eu vou colocar uma escada. Eu preciso ter acesso a tudo que o Atos está aprontando. Com certeza não é nada legal. Agora eu tenho que pensar onde eu vou me esconder. Eu vou primeiro pegar e apagar aqui os rastros que eu deixei. Eu vou fechar esses buracos. Pro Lopers não enxergar que eu tava escondido aqui dentro dessa árvore. E eu acho que agora eu vou me disfarçar de trigo nessa plantação. É só pegar o trigo. E eu vou tentar me transformar nesse trigo. Assim. Deu certo. Só que eu virei um trigo que ainda tá pequeno. E eu não sou esse trigo crescido. Então o que a gente tem que fazer é conseguir algumas sementes de trigo e replantar isso aí. Olha só. Eu sou um trigo. Eu pareço igual aos outros trigos. Aqui vamos colocar mais. Perfeito. Só antes eu vou tirar o meu Morphe. Assim. Beleza. Voltei a ser eu. E agora eu quero ver o que tem dentro dessas casas. Talvez tenha outra coisa pra eu usar pra me esconder também. Meu túnel já está quase pronto. E eu acho que eu vou aparecer dentro de uma casa de um village. É, é. Desculpa. Village não foi de propósito. Agora é só eu ficar aqui observando o que o Atos tá fazendo. Olha ele ali. Ele tá bem aqui. Ele vai entrar nessa casa, será? O que é que ele tá fazendo? Ele entrou naquela casa. Mas ele tá normal. Então será que ele não tá trapaceando? Como isso é possível? Tava muito estranho. O que será que ele tá fazendo dentro dessa casa? Eu não consigo ver mais ele. Ah, que estranho. Não tem nada de baú aqui. Eu acho que eu vou continuar escondido ali na plantação, que é melhor. Essa daqui vai ser muito fácil. O Atos tá dentro da casa. Eu vou voltar lá agora porque ele já deve ter terminado de se esconder. Eu vou aqui na plantação e eu vou tentar ajeitar pra ficar bem alinhado e parecer que eu sou um trigo mesmo. Exatamente assim. Eu só sou um trigo um pouco menor que os outros. Se alguém olhar bem, dá pra perceber que eu sou muito menor e eu sou um pouco mais verde. Noventa e oito, noventa e nove, cem. Eu tô indo, Atos. Acabou o seu tempo. Ai, ai. Claro que ele tá naquela casa. Onde será que o Atos está, hein? Olha, o Lopers tá aqui na frente. Ele tá quebrando a plantação. Será que ele desconfia que eu sou um trigo? Que estranho. Ou talvez ele tá só pegando comida. Ele tá vendo. Será que ele espiou que eu vim pra cá? Que estranho. Não, não, não. Ele foi pro outro lado. Ele foi lá pra casa. Eu acho que agora. Agora é minha chance. Ai, ai. Onde será que o Atos tá, hein? Três, dois, um. Você tá pego. É, Atos? Olha ali. Ele entrou na casa. Ele entrou na casa. Agora é minha chance. Lopers, Lopers. E você? Eu tô aqui, tô aqui. Como? Eu vou bater. Aí, um, dois, três pra mim. Ah, como é que você fez isso? Lopers, o que você fez aí? Você colocou um bloco? Eu tinha quebrado sem querer. Aí eu coloquei aqui. Pera, tem um bloco aqui? É, é, é que eu tinha quebrado o chão. Olha essa picareta que eu tenho. Que estranho. Aí eu só peguei e coloquei agora aqui, ó. Não é nada, não é nada. Como você teria quebrado um bloco? É, e como é que você conseguiu, é, como é que você conseguiu de novo se esconder de mim? Ah, é que eu me escondo muito bem. Eu sou o melhor escondedor do esconde-esconde. Não tem ideia. Não é possível, mas não é possível. Você deve estar fazendo alguma coisa que eu ainda não entendi, mas eu vou descobrir. Eu não fiz nada errado. Ah, tá muito fácil de se esconder de Dilopers. Não tá fácil coisa nenhuma, não. Você tá fazendo alguma coisa que eu sei, eu sinto o cheirinho. É, eu também tô vendo coisas estranhas. Aquele bloco ali, eu tô desconfiado. Aquele bloco o quê, rapaz? Não tem nada aqui, não. Ah, vai contar de novo. Vai contar de novo. Tá bom, tá bom. Eu tô muito desconfiado do Atos. E ele também já tá desconfiando de mim. Deixa eu vir aqui, então, e tampar esse buraco. Hum, eu tô achando meio estranho esse comportamento do Lopers. Agora, eu tenho aqui umas TNTs no meu inventário. Eu poderia me transformar em uma TNT. Ou melhor, eu posso começar a espalhar essas TNTs pela vila. Eu ainda não vim aqui do outro lado. Eu ainda não quero explodir a vila, porque esse esconde-esconde nem começou direito ainda. Vamos colocar umas TNTs aqui, assim. E eu vou deixar ele muito confuso, espalhando várias TNTs por aí. E agora, eu posso também me transformar em uma TNT. Isso, e eu vou ser uma dessas várias TNTs. E agora, eu vou até tacar fogo na vila, pro Atos sair de algum esconderijo que ele tem. Perfeito. E cheio de TNTs aqui, tá tudo cheio de TNTs. E agora, vamos se esconder. Eu vou tentar ficar aqui. Oh, perfeito. Parece que eu sou um bloco. 99, 100. Atos, tô chegando, tô chegando. Fogo em tudo, fogo em tudo. Aqui, pra lá, pra cá. E eu vou descobrir o esconderijo do Atos. Que isso? Olha o tanto de TNT. Será que foi os viewers que colocaram isso? Não quero nem saber, eu vou explodir tudo. E agora, que eu vou pegar o Atos. E ele tá explodindo. Ele tá explodindo as TNTs. Nossa, eu tenho que sair daqui, senão eu vou morrer. Ai, eu morri. Eu peguei ele. Peraí, mas eu renasci aqui perto. Eu vou virar eu de novo. Lopers, Lopers, Lopers. Você me matou com as TNTs, mas eu nasci. Ganhei aqui perto. Aqui, o nosso trabalho. Eu já tinha te pegado. Onde é que eu tava? É... Perto das TNTs. É, mas você não me achou. Você me viu? Ah, eu ganhei. Acho que eu ganhei essa. Eu não vou mais falar com você. É, você tá fazendo alguma coisa. Não é possível que você tá conseguindo se esconder e ganhar todas. O que você fez aí? Você tá com fogo em toda a vila. É claro, eu vou descobrir seu esconderijo. Ah, não. Eu acho que é essa aí, então. Já, pra deixar justo. Vamos fazer assim. Os inscritos vão dizer nos comentários quem ganhou. Quem que vocês acham que ganhou? Foi eu ou foi o Loppers? Comentem aí quem vocês acham que ganhou essa rodada. E agora a gente vai pra próxima, a quarta rodada. Deixa eu olhar o que que tu tá fazendo nessa casinha. Se não tem nada suspeito. O que que tem suspeito aqui? A única coisa suspeita. Ai, o portal. O que é isso? Tá bom, tá bom. Então fica contando aí. Até 100. Não vale espiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enquanto o Loppers tá lá dentro contando, eu tenho outra ideia. Eu vou colocar aqui uma TNT de mobs. Essa TNT vai encher a vila de criaturas. E eu vou me disfarçar no meio delas. Aí, tô com o meu isqueiro e vou ativar ela. Nossa, é melhor eu ficar longe que pode aparecer uns mobs ruins que vão me atacar. Ah, não. Veio só mobs bons. Perfeito. Perfeito. Tem cavalo, vaca, um monte de coisa. Vila de... Sai da parede. Nossa, eu espero que o Loppers não tenha escutado isso. 31, 32. Que barulho foi esse? Eu escutei. Eu tô escutando um monte de barulho de bicho. Ó, cavalo. O que que tá acontecendo? Eu vou espiar um pouquinho. Tem um porco. Quanto bicho. Nossa, tem muito mob aqui. Agora eu preciso escolher um deles pra me transformar. Eu acho que eu vou me transformar em um villager que chama menos atenção. Eu vou abrir meu túnel secreto de novo. Eu preciso espiar melhor o que o Atos tá fazendo. Esse túnel foi a melhor coisa. Olha, tem um villager. Esse aqui não é o Atos não, né? É, se foi o Atos não é mais. Olha o Atos ali. Eu tô vendo ele. Por que que ele colocou um monte de bicho? Pera, o que que é aquilo na mão dele? Ele tá com item estranho. Eu nunca vi esse item no Minecraft. Olha, eu acho que eu vou me transformar em um villager. Eu já tenho o comando dele. Ué, não foi. Mas não tem problema. Posso abrir aqui o menu de Morphys e me transformar também. Ah, eu já sei. Eu vou virar um golem. Aí, você é um golem. Agora sim, eu fico andando por aqui e eu ainda tenho muita vida. Eu sei o que eu poderia fazer. Eu poderia atacar o Loppers. Olha, tem até um golem andando. Hum, eu acho que é melhor eu voltar lá pra casinha, que eu preciso voltar a contagem. Pera aí, eu acho que eu posso virar também um golem pequeno. Eu virei um mini golem. Nossa, agora sim. Agora sim eu vou ficar escondido. Eu vou ficar aqui do lado da base dele. 99, 100. Mais uma vez que eu vou achar o Atos. Hum... Ele saiu, ele saiu. Eu tô muito pequeno aqui. Eu acho que ele nem consegue me ver. Tem um monte de bicho. Eu não quero nem saber. É, se bem que eu acho que nem adianta eu matar esses bichos. Ele não seria. Não tem nem como. Como é que o Atos seria um lobo, por exemplo? Lobo ele não é. Porque os lobos mataram todas as ovelhas. Olha o tanto de carne. Nem galinha. Porque a Jaguatirica também caçou todas. Ele pode ser um villager. Se bem que tem um golem aqui. Se eu atacar o villager, o golem vai me pegar. Eu acho que... Não sei. Pode ser a estratégia do Atos. E agora? Eu ataco ou não os villager? Eu tô do lado dele de golem. Ele nem tá desconfiando. Eu tô do lado dele. Eu tenho na minha mão aqui um item de creepers. Vamos usar quando o Lopes de me aperto. Aí, usei. Que isso? Do nada, explodiu tudo. Esse golem pulou. Esse golem... Esse golem pulou. Será que esse golem é o Atos? O golem tá pulando. O golem não pula. O golem não sabe nadar. Ai! Eu acho que... Que que é isso? Não, não. O golem tá me atacando. Ai, agora eu acho que o Lopes desconfiou. Eu vou ficar pequenininho e sumir. O golem ficou pequeno. É o Atos. É ele. Ele tá disfarçado de monstros. E com poderes de ficar... Minúsculo. Mas que barulho é esse? Ele tá dentro do bloco. Eu tô vendo ele. Deixa eu quebrar isso aqui. Ai, ai. O Lopes quebrou o bloco que eu tô. Deixa eu entrar aqui nesse outro bloco. Ele desapareceu. Eu vou quebrar tudo. Eu vou quebrar tudo. Ah, Atos. Nossa, não adianta se esconder. Eu tô te vendo. Eu vou quebrar tudo. Achei. É aqui que ele entrou. Cadê? Oxi, cadê o Atos? Eu tenho que dar um jeito de achar ele. Essa minha picareta é rápida. Não deve demorar muito. Ele é pequeno. Ele não deve ter conseguido ir tão longe. Ai, consegui. Consegui sair pelo túnel. Agora, deixa eu ver cadê o Lopes. Eu vou ficar grandão de novo. Vou virar Atos. Assim, fiquei grandão. E ele tá lá embaixo quebrando. Lopes. Lopes. Hã? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Não, como é possível? Você tá trapaceando. Que trapaceando? Você tá vendo coisas? Volta aqui. Um dois três pra mim. Ganhei. Não, não, não. De novo não. Não é possível. Eu tava escondido ali atrás daquela casa. Eu descobri seu segredo. Você colocou esse monte de mob pra se disfarçar. Não, sabe qual a única coisa que eu fiz? O quê? Isso aqui. A explosão. Isso fui eu que fiz. Sim, eu peguei. Você tá roubando. É só assim. Eu não tô roubando. Eu peguei esse item de Creepers. Pode ficar com ele. Presente. Eu vou te encontrar. Vamos mais uma. Mais uma. Agora você não vai ter pra onde escapar. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo o que o Atos tá fazendo. Eu não tô aguentando mais. Mas pelo menos ele me deu um presente, né? Isso aqui eu gostei. Agora eu sei o que eu vou fazer. Eu vou ficar escondido como bloco. E aí vou deixar o Lopers me procurando. Ele vai ficar horas me procurando e não vai me achar. E quando ele chegar bem perto de mim, eu vou virar um mutante. Tem vários mutantes que eu posso me transformar. Mas eu acho que o mais assustador de todos é o mutante Creeper. Porque ele explode. E aí o Lopers vai ficar com muito medo e vai sair correndo da vila. Eu acho que pra começar, eu posso virar um pedregulho. Assim, me transformei. E aí eu vou ser o pedregulho dessa casa aqui. Ou talvez... Não, eu não encaixei bem aqui. Eu sei. Eu posso ser pedregulho dessa casa. Deixa eu ficar bem alinhado. Aí, perfeito. Eu não vou nem contar até 100. 100 direto. Vai. Cadê o Atos? Agora eu não quero nem saber. Já deu tempo suficiente. Ele tá cheio de coisas. E Atos... Olha, o Lopers passou. Ele foi lá do outro lado. Vamos vir aqui e agora eu vou me transformar em uma bancada de trabalho. Aí eu tô de pedra e eu vou virar essa bancada de trabalho. Assim. Vamos virar a bancada de trabalho e eu tenho que quebrar essa aqui que tá na minha frente. Vou quebrar essa e ficar no lugar dela. Pronto, deu certo. Virei a bancada de trabalho. Eu tô demorando tanto pra encontrar o Atos que daqui a pouco vai me dar até fome. Ainda bem que eu tô cheio de comida. Só que eu preciso assar. Eu tenho pedra. Uma crashing table. Vou fazer uma fornalha. Deixa eu pular nessa água. Ai, eu errei. Parabéns, Lopers. E ali? Vamos na crafting table. Olha aí. O Lopers tá chegando. Ele tá aqui perto. Eu acho que ele vai entrar aqui na casa que eu tô. Nossa, será que ele vai desconfiar que eu sou a crafting table? Que village. Oh, esse village tá trocando umas coisas boas, hein? Enfim. Vou fazer minha comida aqui. Eu vou fazer uma fornalha. Pronto. Uou, o Lopers tá me usando. Ele me usou pra fazer uma fornalha. Funcionou. Aí, agora sim. Eu tenho a fornalha e vou ter comida. Enquanto isso, eu vou ficar observando o Atos. Pronto, o Lopers foi embora. Olha, ele foi lá pro outro lado. Aí, agora eu me transformei em fornalha. Eu vou sair. Eu vou fugir. Só que eu vou pelo outro lado. E quando o Lopers voltar pra pegar a comida dele, ele não vai achar. Eu peguei toda a comida pra mim. Meu Deus. Cadê o Atos? Ele não aparece nunca. Eu vou pegar minhas comidas de volta aqui, né? Porque eu não sei nem onde ele tá. Oxi. Cadê a fornalha? A fornalha desapareceu. Como assim? Ah, ele deve ter roubado minha fornalha. Atos, devolve. Além de estar se escondendo, você tá roubando minhas coisas. Aí, agora eu tô do lado de um boneco de neve. Eu vou me transformar nele. E eu posso atirar bolas de neve no Lopers. Vamos ver se acerto. Ele tá muito longe. Eu vou esperar ele chegar um pouco mais perto. Cadê ele? Cadê ele? Olha, ele tá vindo. Agora é o momento perfeito. Vou atirar as bolas de neve nele. Oxi. Ah, não, véi. Até boneco de neve tá me atacando. Sai. Toma. Vem cá. Nossa, ele viu que eu tava jogando bolas de neve nele. Espero que ele pense que foi outro boneco de neve. Ei, boneco de neve. Toma essa. Ai, ai, ai. Agora eu vou embora. Eu vou embora daqui. Que estranho. Será que o boneco de neve tava atirando bolinha de neve em mim? Não faz nem sentido isso. Nossa, agora eu acho que o meu disfarce foi revelado. Eu vou virar um villager. Pode ser o Atos. Com certeza é o Atos. Ele ainda tá me trollando. Aí, agora eu sou um villager. Sou um villager voltando por aqui. Cadê o Lopers? Cadê o Lopers? Olha ali o Lopers. Ele tá olhando os bonecos de neve. Eu acho que vai matar todos eles. Nossa, ele tá com muita raiva. Já sei. Agora eu vou virar uma vaca cogumelo. Isso, eu vou ficar aqui perto. Cadê? Cadê o Lopers? Ah, ele tá ali. Já que eu perdi minha fornalha, eu tive uma ideia. Eu vou fazer aqui uma sopa e vou pegar sopa de vaca cogumelo. Nossa, ele tá com o prato de sopa. Ele tá pegando sopa das vacas. Vai pegar sopa de mim. Aí, peguei. Agora eu tenho quatro. Valeu, vaquinha. Ih, meu Deus. Cadê o Atos? Eu tava até esquecendo o Atos. Nossa, ele pegou sopa cogumelo. Funcionou. Funcionou mesmo. Vamos ir pro outro lado. Agora eu acho que já tá bom de trollar ele. Vamos tentar assustar o Lopers agora. Ele vai ficar com muito medo. Eu tenho esses morfes de mutante. Vamos escolher o morf do Creeper. Isso. E agora eu vou correndo na direção dele. Lota ele. Ele tá construindo. E eu vou assustar o Lopers. Vem cá, Lopers. Isso. O que é isso? O Creeper gigante. Foi tudo de tudo. Ele correu. Não sei pra onde ele foi. Ah, tá ali atrás. Tá ali atrás. Não, não, não. Tem um Creeper gigante. Eu acho que essa explosão aqui não vai adiantar de nada. É melhor eu correr. Eu vou dar um fora daqui. Eu cansei disso. Ele tá correndo. Agora eu vou virar um Wither e vou atrás dele. Volta aqui, Lopers. Volta aqui. Ele tá correndo. Vem cá. Um Wither. Não. Esse Wither vai pegar. Eu vou pegar. Vou pegar ele. Não. Vou explodir ele. Não. Foi o Atos que me matou. Ele tá disfarçado. Ele descobriu que fui eu. Trolei. Mas vencemos esse esconde-esconde. Deixe like e se inscreva. Fui.